Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer nuvens fake no Photoshop. Nuvens fakes? Como é isso, Bruno? Tá vendo essa foto aqui, ó? Essas nuvens são 100% fake. Irado, né? Então vem comigo que o conteúdo tá top. Já estamos aqui no Photoshop, essa é a foto que nós vamos adicionar a nuvem fake. Mas primeiro eu preciso ir no Google e baixar uma imagem de nuvem. Bom, aqui no Google Imagens você vai pesquisar por nuvem. Importante essa imagem não estar muito pequena. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui, ó. Tá 1700 pixels por 786. É um tamanho bom. Se a foto fosse um pouco maior, seria melhor ainda. Mas essa tá ok. Vou clicar com o botão direito, baixar a imagem. Agora eu vou levar essa imagem para o Photoshop. Bom, arrastei aqui para o Photoshop. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla L para selecionar a ferramenta de laço. E vou selecionar somente a nuvem. Show de bola. E agora eu vou criar uma máscara. Vou vir nesse botãozinho aqui. Criar uma máscara. Agora eu preciso separar a nuvem do céu. A nuvem branca do céu azul. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar o atalho CTRL SHIFT U para tirar a saturação dessa camada. E vou apertar CTRL I para inverter a camada. Então tudo que era claro ficou escuro. E tudo que era escuro ficou claro. E isso vai facilitar bastante o nosso trabalho na próxima etapa. Que é adicionar um ajuste de levels. Eu vou aqui embaixo nessa paleta de ajustes. E vou adicionar o ajuste de níveis. Se você tem o Photoshop em inglês. Está como levels. Beleza. Adicionei aqui. Agora nesse ajuste. Eu preciso deixar esse cinza totalmente branco. Para que a gente consiga criar o nosso pincel. Então eu vou clicar e arrastar nesses pinos. Até deixar tudo que é cinza branco. Show de bola. Eu não posso deixar muito branco. Eu não posso exagerar. Porque senão vai sumir a nuvem. Beleza. Então eu tenho que fazer aqui. Mas tenho que deixar um degradê. Porque a nuvem não é totalmente uniforme. Ela tem um degradê. Então eu tenho que respeitar isso. Show de bola. Onde era o céu. Agora ficou tudo branco. Então eu consegui separar o céu da nuvem. Agora eu tenho que selecionar. Essa camada aqui da nuvem. Agora eu venho em editar. Definir. Predefinição de pincel. Aqui eu vou dar o nome. Vou colocar céu. E o YouTube. Só para a gente conseguir identificar. E vou clicar em OK. Show de bola. Ele já criou aqui. O nosso pincel. Agora eu vou lá na nossa foto. Vou adicionar uma camada em branco. E vou criar uma nuvem aqui. Agora uma observação importante. Muitas das vezes. Se você colocar a nuvem 100% branca. Não vai combinar com o céu. Por exemplo. Esse céu aqui. Não está 100% azul. E normalmente quando o céu está assim. A nuvem ela é um pouco cinzenta. Então no lugar de colocar a nuvem 100% branca. Eu vou escolher uma cor aqui. Mais voltada para o cinza. Vou dar um clique aqui. Verificar se fluxo e opacidade estão em 100%. Beleza. Vou dar um clique aqui. Vou aumentar mais o meu pincel. E dar outro clique aqui. Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um desfoque nessas nuvens. Porque o casal e as nuvens estão em planos diferentes. Eu vou em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Eu vou aplicar um desfoque aqui. Então eu vou aplicar um desfoque de 6,4. E aqui estão nossas nuvens fakes. Antes e depois. E aí você pode criar vários pincéis. Com várias nuvens diferentes. E incrementar a sua edição. E aí você já sabia dessa função do Photoshop? Se não sabia. Comenta aqui embaixo. E comenta também qual o assunto que você quer ver aqui no canal. Se gostou do vídeo. Deixa o like. E se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E muito importante. Ativa as notificações. Para você receber os próximos vídeos. Esse conteúdo é totalmente gratuito. Então deixar o like. Deixar um comentário. Ativar o sininho. Não cai o dedo. E você não paga nada para fazer isso. Essa é a sua forma de pagamento. Então me ajuda. Que eu trago mais conteúdos para vocês. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Underline Bruno Fotos. Lá também tem muito conteúdo bacana. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti